Tá nascendo mais, tá vendo? Ah, ela tá sentindo dor quando esse tá fechando. Não é não, Vi, é que tá nascendo mais. Eles não tem dente ainda não. Tá nascendo, ó. Mais um. Ela tá sentindo dor. Tá escuro. Tá escuro, meu. Ai, meu Deus. Que gracinha. Não tá enxergando nada, tá escuro. Ai, meu amor, vai ficar tudo bem. Tá sentindo dor, né, meu filho? Ai, meu Deus. Será que vai nascer mais um? Acho que vai nascer mais um. Vai estar sentindo dor, tá vendo? É, acho que a barriguinha dela ali... Não sei. Ela é tão pequena. Ah, ela tá nascendo, Vi. Tá nascendo um. Olha lá. Olha lá, olha lá. A gente já tá sentindo dor. Tem que ajudar ela, Vi. Não. Não. Ela... É os cachorros. Esses dois nasceram sozinhos. Eu nasceram. Ele já nasce com fogo, mano. Não, não. Agora não é nem ver. Olha lá, tá sentindo dor. O outro tá nascendo. Olha o pai. Sai daí, pai. Sai, Tati. Você já é pai, Tati? É pai. Sai daí, Tati. Pode ficar aí, não. É, tu foi com medo. É, tu foi com medo. Tá sentindo dor, tá nascendo mais, hein? Olha lá. Olha lá, você vê. Tá nascendo. Não tá apontando nada. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. É os cachorros, irmão. Tá cheirando? Quer ver, mamãe? Que riqueza. Deixei. Ela tá cansadinha. Tá. Ela tá querendo ficar quietinha, tadinha. Ela tá nascendo. Não tá vendo nada. É. Ela tá olhando. Ela limpou. Que lindo, Tati. Muito bom. Você já é pai, meu filho? Que gracinha. Tati, 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 tati. Ele tava aqui fora, latindo. Eu assim, ah, nasceu. Ele latiu pro céu? Aham. Você diz, nasceu, meu filho. Certo? Que gracinha. Ele latiu pro céu? Aham. Ele veio aqui e latiu aqui na porta. Sério? Por isso é ver, garoto? Aham. Eu fui vim cá, furioso. Olha, ele mostrou que alguma coisa tava diferente, Tati. Muito bom. Então tá. Tchau, tchau, gente. Sim. Nossa, tem mais um filme, né?